Música O filme O Menino e o Mundo, patrocinado pela Petrobras, concorreu ao Oscar de 2016 na categoria Melhor Animação. Em uma sessão especial de cinema, aqui no auditório do Ediba, reuniu a força de trabalho da Petrobras na Bahia para assistir ao longa-metragem. O filme inova com o uso de técnicas mistas de animação, com desenhos, colagem e computação gráfica. Uma narrativa que conta a história do menino que sai de casa em busca do pai e retrata questões do mundo contemporâneo pelo olhar curioso de uma criança. Eu achei muito legal esse filme, um filme com uma computação gráfica muito criativa, voltada para a família. E eu achei bacana essa iniciativa da Petrobras nos proporcionar essa sessão de cinema aqui maravilhosa. O filme me trouxe momentos de emoção. Naquele momento eu vi através dos desenhos, das cores, comecei a imaginar, comecei a me reportar o meu momento de criança. Foi muito bonito, achei esse momento da Petrobras um momento oportuno, excelente, nota 10. Essa é a primeira vez que o Brasil disputou o Oscar na categoria animação. O Menino e o Mundo já conquistou mais de 40 prêmios e foi consagrado no Festival de Cinema da França, que é considerado o evento de animação mais importante do mundo. A Petrobras apoia o cinema nacional há 20 anos e patrocinou outros filmes, que também foram indicados ao Oscar, como O Que é Isso, Companheiro? e Cidade de Deus. No total já são mais de 500 produções patrocinadas pela companhia. Um investimento que reforça o compromisso da empresa com as produções culturais do país. O filme é ótimo, pelo que eu já vi, já foi admirado até fora do país. A minha alegria maior também é o patrocínio, porque a Petrobras reconhece toda a cultura cinematográfica e isso é ótimo. O que me impressionou foi a observação que o crítico de arte fez. Ele falava da quantidade de talentos nacionais que a gente tem e de que espaços como esse que a Petrobras constrói de seleção pública permite a visibilidade desses grandes talentos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti